Olá, boa tarde. Já começa a normalizar o abastecimento de água em Gravataí. Desde o sábado, o problema vem afetando 48 bairros do município, localizado na região metropolitana de Porto Alegre. O Comitê da Bacia do Rio Gravataí fará uma reunião agora à tarde para discutir a origem das alterações na água. A foto aérea mostra o despejo de lodo no Rio Gravataí. É um descarte das plantações de arroz que ficam próximas às margens. O nível de turbidez da água, que é normal até 30, chegou a 700. A Corsã precisou cortar pela metade a vazão da água e fazer interrupções para limpar os filtros a cada três horas. Com isso, parte da cidade ficou sem abastecimento. As pessoas precisam, a minha filha, por exemplo, ficou uma semana sem água na outra Coab. Ela tem uma nenenzinha com quatro meses. Ela vinha para cá com sacolada, com carrinho. No bairro Coab, são várias casas sem o serviço. Dona Santa só voltou a ter água hoje pela manhã, depois de passar o final de semana juntando água em baldes e garrafas. A Corsã diz que o abastecimento já está sendo normalizado. Nós estamos acompanhando e aguardamos que as ações e as medidas no sentido de suspender o lançamento desta água mais suja para o rio tenha os seus efeitos a partir de hoje, amanhã, e nós gradativamente a Corsã possa fazer o seu tratamento dentro da vazão adequada e a oferta adequada para a população do município. Em Porto Alegre, terça-feira de sol com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura varia de 16 a 26 graus. Tempo instável também no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, a máxima chega aos 28 graus. No Litoral Norte, sol e pancadas de chuva à tarde. Em Tramandaí, máxima de 22 graus. Agora nós falamos de saúde, porque um em cada cinco brasileiros está obeso. O dado é do Ministério da Saúde. Nesta terça-feira, Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, especialistas alertam que o problema atinge proporções epidêmicas no país e está na origem de diferentes doenças. O levantamento do Ministério da Saúde é de abril de 2015 e mostra que mais de metade da população de Porto Alegre, 55%, tem sobrepeso. Índice acima da média nacional, que também é alta, 52%. Entre os porto-alegrenses que estão acima do peso, 21% são obesos e 22% têm colesterol alto. E para piorar, apenas 36% da população faz algum tipo de atividade física. Os dados do Ministério da Saúde também mostram que 72% das mortes no Brasil são causadas por doenças crônicas, como as do coração, diabetes e hipertensão. E essas doenças estão intimamente ligadas aos hábitos alimentares e à falta de atividade física. Os problemas de saúde decorrentes da obesidade motivaram Marcelo Silva a procurar ajuda. Em novembro do ano passado, ele pesava 130 quilos. Agora, pesa 78 quilos. São 52 quilos a menos. A gente se dá conta que a gente é capaz de muito mais do que a gente pensa. Quando eu cheguei aqui no CREO e eles me deram a dieta, que era uma dieta que praticamente eliminava carboidratos e doces, a minha primeira reação foi achar que eu não ia conseguir. Comecei a dormir muito melhor, ter noites de sono melhor. Foi muito importante também, nesse sentido, incorporar a atividade física. Marcelo buscou tratamento no Centro de Recuperação e Estudos da Obesidade. O diretor da clínica diz que a obesidade tem vários fatores. Por isso, é necessária a abordagem multidisciplinar. É um conjunto de causas que se combinam de tal forma que resulta que a pessoa seja ou compulsiva, ou excessiva, ou obesidade mais, ou descontrolada de forma geral. Então, o trabalho multidisciplinar significa integrar, não significa tratar isoladamente cada cara. A nutricionista orienta, evite carboidratos brancos, como o pão francês e as massas. Eles são, sim, inimigos da balança. Atualmente, a gente já pode dizer que existe esse potencial, que existe essa tendência de dependência alimentar, que causa fissura como se fosse uma adição. O tratamento contra a obesidade pelo SUS inicia nas unidades básicas de saúde. Depois, o paciente é encaminhado aos demais especialistas. E esta é a Semana da Alimentação aqui no Estado. O tema deste ano é a importância das leguminosas. Nossa reportagem foi até o mercado público saber como as pessoas estão se alimentando e como legumes, frutas e verduras podem fazer parte das refeições. Ter uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes e verduras, ainda é motivo de resistência para muitas pessoas. Muita porcaria, muito fast food, salgadinho. Eu como o que tem, assim, né? Não procuro selecionar o que tem em casa, eu como. A recomendação da Organização Mundial de Saúde para um adulto é de 400 gramas de legumes, né? Que as pessoas, às vezes, comem duas, três folhas de alface, uma rodela de tomate. Ah, estou comendo verdura. Não, não está. A gente está aqui na banca na sessão das frutas. Só olhar, além do cheirinho delicioso, as cores que enfeitam. A beleza das frutas vai muito além. Ela faz bem para a saúde também. Sim, são indispensáveis. É um complemento da alimentação diária, né? Usar duas, três frutas diariamente para todas as pessoas. Os produtos livres de agrotóxicos também são fundamentais para quem busca uma alimentação saudável e principalmente segura. Dona Iara é fã dos orgânicos. Eu uso diariamente no pão, em tudo. Mas os itens orgânicos ainda são muito caros. A nutricionista dá uma dica de tê-los à mesa, sem pesar muito no bolso. Principalmente aqueles alimentos consumidos diariamente por toda a família, que sejam incluídos orgânicos na sua alimentação, como o feijão. É importante, né? É o feijão, o arroz, o café. Comer bem não é tão difícil. É uma questão de mudar hábitos e permitir que mais cores, sabores e aromas entrem no prato. Um levantamento do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre aponta até 30% de redução no movimento de restaurantes e bares da capital. Os estabelecimentos diurnos do centro e os noturnos do bairro Cidade Baixa são os mais atingidos pela crise. Com o orçamento reduzido, o cidadão médio não tem dúvidas. Vai cortando algumas comodidades, entre elas a ida ao restaurante. Os preços eu acho que são altos, ainda no centro perante a economia. E muito também acho devido à qualidade também da alimentação, que vem caindo bastante. Tem que fazer em casa, né? Mais economia. Mais economia. Nesse restaurante do centro de Porto Alegre, os proprietários avaliam que a queda do movimento nesse ano já chega a 20%. O menor número de pessoas circulando no centro, que aqui é o nosso foco. Houve também bastante pessoas que perderam o emprego aqui no centro, balconistas, pessoal do comércio, que eles fazem falta no dia a dia da gente, né? E a gente sente, assim, uma demanda muito inferior em espécie, em dinheiro, circulando no dia a dia aqui no centro de Porto Alegre. O presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre diz que a entidade faz um acompanhamento informal ao longo de todo o ano. Ele revela que os restaurantes diurnos do centro da cidade sofreram uma queda de 30% no movimento. E na Cidade Baixa, os bares e restaurantes noturnos apontam queda de 20%. Nós temos uma questão que é a mais falada de todas, que é a segurança. Mas começar pela segurança é um engano. A questão econômica, ela prepondera. As pessoas não têm segurança no seu próximo mês. Os salários no Estado, eles são parcelados. Isso leva a que as pessoas pensem duas vezes antes de realizar o seu lazer. Com o objetivo de reforçar o patrulhamento ostensivo na capital gaúcha, a Operação Avante da Brigada Militar abriu sua terceira fase. No final da tarde desta segunda-feira, policiais do 3º Batalhão de Operações Especiais realizaram uma ação no bairro Restinga. Os trabalhos serão intensificados em outras regiões onde a criminalidade é alta e a principal meta é a prevenção quanto ao tráfico de drogas e homicídios. Na serra, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Passo Fundo, tempo encoberto. Pode garoar em qualquer hora do dia. A máxima chega aos 27 graus. Na região noroeste, sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Juí, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Em Juí, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Veja daqui a pouco. Mercado aquecido. Logistas projetam alta nas vendas do Dia das Crianças. E em instantes, presente para menino ou menina. Cada vez mais, a diferença de gênero perde importância no universo da brincadeira infantil. Logistas projetam alta nas vendas do Dia das Crianças. Música Na fronteira oeste, sol com algumas nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em São Borja, a nebulosidade diminui à tarde. A máxima chega aos 30. Em Alegrete, sol entre nuvens, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Números divulgados pela Fundação de Economia e Estatística nesta semana mostram que a economia do Estado começa a dar sinais positivos. Os dados do PIB do Rio Grande do Sul, do segundo trimestre deste ano, apontaram melhorias, principalmente no setor da construção civil. De acordo com o documento da Fundação, o setor interrompeu a sequência negativa e há uma previsão de retomada nos próximos trimestres. Amanhã se comemora o Dia das Crianças. De acordo com uma pesquisa dos lojistas, a data pode aquecer as vendas em 6% aqui na capital. Estimativa superior na comparação com os números do ano passado. Cinco lojas e muita bateção de perna depois, finalmente, um presente ideal. Sempre pesquisando muito a qualidade e o preço, né? O dinheiro não está fácil. Mas nessas horas não é só o preço que conta. A vendedora dá uma atenção ótima para o cliente, né? Para a gente poder levar, senão a gente não leva, porque se não me atende bem, eu dou as costas e sai. Aliás, em 75% das vezes, o consumidor mal atendido vai embora mesmo. O dado aparece num estudo feito para o Dia das Crianças, a pedido da CDL e do CIN de Lojas Porto Alegre. A pesquisa ainda revelou que as vendas para a data devem aumentar em 6,28% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa R$ 3 milhões a mais em negócios. A maioria dos consumidores, inclusive, vai pagar as suas compras à vista e gastar em média R$ 83. Outro levantamento, mas em nível estadual, é ainda mais otimista. Além de projetar um aumento de 7% nas vendas em relação a setembro, mostra um gasto médio de R$ 90,00 por consumidor. A criança sempre é muito bem presenteada e hoje ela tem uma participação grande. E isso, o otimismo que há no mercado de uma melhora na situação econômica e política do país se reflete nas compras. Como nos anos anteriores, as lojas de rua devem ser as mais procuradas. Depois aparecem os shoppings, mas a preferência não é unanimidade. Prefiro o shopping pelo conveniência, estacionamento, segurança. Na loja de shopping, porque é mais seguro. A pesquisa realizada em Porto Alegre foi feita com 300 homens e mulheres, acima dos 18 anos e de todas as classes sociais. Você fica preocupado porque seu filho quer ter bonecas ou sua filha gosta de jogar bola? Cada vez mais, especialistas chamam a atenção para o fato de que não devem existir brincadeiras separadas por gênero. Até porque não são elas que determinam a identidade dos pequenos e pequenas. Ele entra de água e vai apagar o fogo. A estação dos bombeiros é um dos brinquedos prediletos do Stefano, mas ele também se diverte com bichinhos de pelúcia. E hoje, para receber a nossa equipe, a brincadeira foi na cozinha. O que fez esse bolo? Eu e o papai. Na casa deles, quem cozinha é o pai. Acostumado à rotina de uma casa que não divide os trabalhos pelo gênero, Stefano pediu uma pia para o dia das crianças. O que tu vai fazer com ela? Vou lavar a louça. Foi preciso pesquisar muito para achar uma pia que não fosse cor de rosa. Mas o pai faz questão de dar o presente para o menino. Explicar para eles a cada momento que essa divisão não existe, na verdade. É só uma embalagem e só uma propaganda que está com a cor diferente. E que essa opção foi de alguém, mas que não é a nossa opção. E isso é irritante porque a gente tem que o tempo inteiro estar justificando as nossas ações. Porque o que eles veem no mundo lá fora parece que é incompatível com o que se vive aqui dentro de casa. As lojas ainda são separadas. De um lado, o que é brinquedo de menina. Do outro, o que é brinquedo de menino. Mas aos poucos isso está mudando. A indústria de brinquedos está percebendo que questionar esse tipo de divisão pode ser até mais lucrativo. O carrinho de supermercado que antes vinha só em rosa, agora também vem em vermelho. E a lambreta cor de rosa também é novidade, porque antes só era fabricada em verde. Para a criança não faz diferença se é rosa, azul, não faz diferença. Mas para o pai, para a mãe, para o adulto ainda faz essa diferença. Então, em função disso, para agradar, o pai vem na loja ou a mãe pede, não tenho. Em função disso, nós resolvemos investir para trazer. Para essa especialista em educação, a indústria de brinquedos costuma reproduzir os estereótipos que existem na sociedade. Ela garante que brincar com o que é considerado do outro gênero é saudável e não altera a identidade das crianças. Nós nos tornamos homens ou mulheres ao longo da vida por causa de múltiplas experiências, dos valores que o grupo no qual nos encontramos tem e de como nós interagimos com esses valores. Ao contrário, a experiência com brinquedos tipificadamente masculinos por parte das meninas e vice-versa, muitas vezes permite a essas meninas e meninos o contato com este universo oposto, que é fascinante e misterioso, o desbravamento deste universo e a diminuição da ansiedade em relação às suas especificidades. Isso também ajuda a criança a lidar melhor com as diferenças. Foi o que aconteceu com o neto da dona Marilda, de 5 anos, que pediu e ganhou uma boneca. Pegou a boneca, começou a arrancar cabelo, começou a banar, né? E daqui a pouco, em seguida, logo foi e botou no lixo. Não quis? Não quis. Acho que ele tinha curiosidade para ver por que todo mundo brincava com a boneca, né? Essa foi a curiosidade dele. É com exemplos assim que, aos poucos, as crianças estão sendo preparadas para um mundo com menos divisões de tarefas e de brinquedos. Para eles, coisas fofas e peludas, coisas que favorecem relações de carinho, de afago, são pouco oferecidas. É para as meninas que os bichos de pelúcia, que as bonecas, que coisas meigas, ou que sugerem meiguice, são oferecidas. E aí, nós compreendemos por que os meninos também parecem condenados a serem incapazes de expressar seus sentimentos, as suas emoções. Se é contra a maré, bom, né, nem sempre a maré está certa, né? Publicada a portaria que institui o programa de ensino integral no país. Vão ser priorizados os estados que tiverem obtido o menor índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. Conforme a portaria, cada escola indicada para integrar o projeto deve garantir, no mínimo, 350 matrículas integrais de ensino médio após um ano. A carga prevista é de, no mínimo, 37 horas e meia semanais. O Rio Grande do Sul dispõe de 104 instituições de educação com turno integral e um plano para que o número cresça a cada ano. Na região central, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado com chuva. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 15 e 26 graus. Em Santa Maria, sol alternando com pancadas de chuva, máxima de 26 graus. Em Cachoeira do Sul, tempo instável, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Veja a seguir. Em Passo Fundo, uma barbearia cria campanha de estímulo à leitura. A orquestra composta pelos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos, localizada na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, se apresentou na noite de ontem no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. O espetáculo é parte da programação do Inclusão em Cena, um projeto que tem como proposta levar o teatro, a dança e a música a locais afastados dos tradicionais espaços culturais de Porto Alegre. Quando se fala do naturalismo brasileiro, logo lembramos de Aloysio de Azevedo e seu aclamado O Cortiço. Mas houve outros autores do período que pouco se destacaram. Um deles foi Adolfo Caminha, que teve uma carreira efêmera, interrompida com a morte aos 29 anos. No entanto, sua obra é bastante elogiada. E quem nos fala sobre o seu principal livro é o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre o Adolfo Caminha, um autor cearense que viveu entre 1867 e 1897. Muito cedo ele ficou órfão, foi mandado para o Rio de Janeiro, onde acabou se tornando marinheiro. E essas suas experiências no mar, essas suas experiências náuticas, acabam aparecendo nos seus livros. O seu livro mais conhecido é esse aqui, Bom Crioulo, que saiu pela primeira vez em 1895. O romance trata de um relacionamento entre um marinheiro e um grumete. O negro, Amaro, acaba se apaixonando, se encantando por um jovem loirinho, o Aleixo. E esse romance se complica quando uma portuguesa também se encanta pelo Aleixo. Durante muito tempo, esse livro foi ignorado pela crítica de modo intencional. Inclusive, porque eles achavam, evidentemente, para a época, um livro indecente e até obsceno. Algumas bibliotecas escolares e bibliotecas públicas proibiram o Bom Crioulo entrar nas suas prateleiras. Essa situação foi modificada a partir dos anos 50, quando se passou a estudar de novo a obra do Adolfo Caminha, em especial esse livro, Bom Crioulo, que acabou tendo o seu destaque merecido. Uma das grandes obras do nosso naturalismo. Uma curiosidade, depois que saiu da Marinha, o Adolfo Caminha retornou para o Ceará e, em Fortaleza, ele criou a chamada padaria espiritual que ajudava os naturalistas locais. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Na região da Campanha, dia de sol e pouca nebulosidade. Em Bagé, faz mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Pelotas, sol entre nuvens, com chance de chuva à tarde, máxima de 24. No Litoral Sul, tempo parcialmente nublado. Em Rio Grande, máxima de 20 graus. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil apontou que 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Para mudar essa realidade, no norte do estado, uma barbearia de passo fundo criou uma campanha para estimular o hábito da leitura desde a infância. A reportagem é da UPF TV. Aqui, ao invés de argamassa, palavras que alimentam a imaginação. Ao invés de construir obras físicas, construímos o mundo e nosso pensamento. Quantas vezes a gente, em busca de aventura, viaja através de um livro? Em nossa vida, não conseguimos construir nada que seja sólido sem as ferramentas de uma base, que deve ser sempre firme e forte. A iniciativa dessa barbearia de passo fundo é poder levar a leitura para todos os cantos de um jeito simples. Quem passa por aqui pode escolher um livro e levar para casa para ler. E assim, de alguma forma, construir o futuro. A gente acredita que o futuro da humanidade seja o hoje. O que você planta hoje é o que vai refletir no amanhã. Então, construir o futuro através da leitura é o que construiu a minha profissão, a sua profissão e é o que construiu as mudanças do mundo. Então, a gente quer poder fazer parte dessa construção com uma pequena ajudinha do que a gente pode fazer da nossa parte. As obras infantis que preenchem o carrinho de mão vêm de doações e não tem como passar pela rua e não notar os livros que ficam assim, junto a esse poste. A Chayane passeava com o filho Otávio de nove meses e não pensou duas vezes antes de escolher um para o caçula. Nessa era digital, assim, o livro está ficando muito extinto, né? Eu acho muito importante a pessoa buscar de novo uma leitura, um livro para os filhos, até as figuras, no caso dele que não lê, as figuras já geram muita inteligência para eles, né? Eu acho bem importante. A campanha segue até o dia 11 de outubro e assim que chegar ao fim, os livros que sobrarem serão doados à Socreb, que é uma instituição sem fins lucrativos, que presta atendimento a crianças e adolescentes de passo fundo. A gente não consegue construir um prédio se não tiver um carrinho e uma pá. Então a gente não consegue construir um futuro se não tiver o carrinho e uma pá e a leitura. E a banda norte-americana Aerosmith se apresenta hoje à noite no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O show começa às 10 horas e os portões serão abertos a partir das 6 da tarde. Será a segunda passagem do grupo pela capital gaúcha. A primeira foi em 2010. Os ingressos para hoje estão esgotados desde maio. Em mais de 40 anos de carreira, o Aerosmith gravou 15 álbuns. O mais recente foi lançado no ano passado. Além da capital gaúcha, o Aerosmith irá se apresentar em São Paulo, no dia 15 de outubro, e em Recife, no dia 21. O canal aberto volta na quinta-feira. Você fica agora com o plano de jogo. Mais informações no segunda edição, às 7h15 da noite. Boa tarde e bom feriado. Boa tarde e bom feriado. Abertura